Fala aí galerinha do Pathfaxxar, comprometido então ia fazer um teste com a build de Frostblade, certo? Tipo assim, Frostblades é uma build boa, mas você precisa balancear muito a sua resistência e a sua vida, coisa que eu não fiz, principalmente porque a gente é softcore, né cara? Então tipo, softcore você vai buildando aí da maneira que você acha que tá ficando bom e dá pra dar umas modificadas, dá pra dar alguma melhorada, mas assim, era só mesmo pra mostrar, a galera tá pedindo muito Frostblade, eu já fiz uma Frostblade de duelista, foi aquele League Starter minha, que eu não gostei muito. Que eu não gostei muito, mas assim, matei o Berelder lá no começo da liga, agora a gente fez essa versão de Berserk, ficou acho que bem mais tranquilo de jogar com ela, ela é bem gostosinha, perdi acho que quase todos os portais do Berelder, mas vamos lá então, beleza? A gear aqui é aquela mesma gear, né, então tô baseando tudo nessas gears, tô baseando com foil, certo? E etc aqui, mas ó, a gear com duas resistência e vida, três resistência e vida, vida, resistência e o ataque speed quando você matou recentemente, um anel que tenha bastante físico, porque todo o nosso dano é convertido pra code agora, um anel com Assassin's Mark, pode ser um anel com Arlott's Marks caso você queira, encantamento com Blood Rage, com ataque speed, poderia ser o Frostblade Damage, mas eu peguei essa com Increase, ele tem o menos 9 de code ali, é bem legal, duas foils de 390 de PDPS com 2.0 de ataque speed, uma armadura aí, certo? Poderia ser a Belly, poderia ser outra coisa, mas cara, tipo assim, muito caro, eu resolvi ir com uma armadura rara mesmo, então você vê, ó, todo o meu equipamento é raro, tirando o meu amuleto aqui, o Rinsor, que eu poderia tá trocando o Rinsor pra outra coisa, certo? A gear aqui, então, tem Heritage of Ice, a Hatred, a Enlightened e a Warbunner, certo? Então, duas de Damage e uma de Acurace, certo? Cuidado pra você não usar a Dread, a Dread é mais pra Impale ali, etc, essa aqui serve mais pra um pouco mais defensivo, assim, né, aumenta a sua Acurace, etc, e agora a gente precisa da Enlightened aqui, porque senão a gente não vai ter mana ali embaixo, certo? Aqui tem o Ancestral War Chief e o Multiplo Totens, a galera tá perguntando por que que eu tô usando, mas se você colocar o Multiplo Totens com qualidade, você consegue colocar os Totens mais rápido. Esse meu tá sem qualidade, porque eu tive que trocar ali, mas nem tinha percebido isso daqui, beleza? Combo de defesa aqui, então, né, Increase Duration, que é essa da Mastake e Mortal Call, aqui do lado eu tenho Blood Rage e Berserker, aqui em cima é o meu combo de movimentação, né? É Endurance Charge, Elip Slam, Blood Mesh, Fester Attacks, no combo da Frost Blades eu tenho Frost Blades, Elemental Damage, Multi-Strike, Hipotermia, Melee Físico e Huttless, lembrando que todo o meu dano agora é convertido pra Cold, eu já vou explicar o porquê. Quando eu tô mapeando eu uso o Ancestral Call, quando eu faço um boss forte, só Guardiões, eu uso a Huttless, certo? Poções aqui, então, eu tenho a Diamond, eu tenho a Tziripromis, eu tenho a Lion's Warrior, Blood of Karui, você poderia estar trocando aqui, talvez a Lion's Warrior por uma Wise, mas eu acho que a Lion's Warrior faz um serviço muito bom, eu tenho 130k de DPS com a Huttless e eu tenho 115k de DPS com a Ancestral Call, beleza? A Frost Blade, ela já converte 60% do seu físico pra Cold, certo? Então, a gente já começa aí por aí, certo? E aí, na nossa tri, eu tive que fazer algumas alterações, a gente converte mais 20 e 20, certo? Com esses dois pontos aqui, que somam 100% de dano de Cold, certo? Então, é uma build de Berserker, tá com aquela mesma, a gente tá testando o Blitz, o Blitz tá bem gostoso, faz você atacar muito rápido, e isso foi o que me trouxe aqui pra tentar fazer uma Frost Blade de Marauder, certo? Então, a gente vai aqui pro Right of the Ring, pega o Blitz aqui em cima, começa essa parte aqui do mesmo jeito, pegando vida, colocando a Temporéia de Flash pra pegar mais crítico ali, certo? Aqui atrás você pode descer aqui depois, né? Aqui tem físico, tem um lit de vida já bem legal aqui, dá pra pegar vida aqui em cima, dá pra pegar crítico aqui, dá pra pegar mais vida aqui do lado, desce por aqui, pega aqui, pega vida. Não esquece de colocar Fight for Survival, Fight for Survival tem que estar num raio de 40 de destreza, certo? E não precisa pegar os lodos de destreza, tá? Então, você tem aqui, né, 10, 20, 30, 40, já está ativada, né, a Fight for Survival dá 15% de penetração de code, que é muito bom, certo? Sobe pra cá, desce pra cá, peguei vida aqui, certo? Não precisa, acho que daria pra tirar essas duas vidas aqui, mas tudo bem, certo? Dá pra ir alterando conforme vocês forem sentindo necessidade, caso vocês verem falhas, que deve ter muita falha nessa tri, vocês podem ir alterando da melhor maneira, certo? Então, vê aí o que você acha legal, certo? Deixei aqui porque eu achei que o Blind dá um pouquinho de defesa, porque os inimigos erram um pouco de hit, mas bem legalzinho, certo? Peguei aqui a penetração de code aqui também, ó, que ficou bem legal aqui essa parte, certo? Peguei aqui um Attack Speed com Acuracy, peguei vida, subi até aqui, peguei aqui, né, as conversões, tava aqui por baixo que eu queria pegar esses nodos aqui, eu acho que eu acabei errando um pouco aqui nessa parte da trilha, daria até pra dar uma modificada. Acabei tirando layers defensivas, como o Phase e o Acrobatics aqui, pra poder tá mexendo ali, a outra, Fight for Survival, lembrando que não precisa ter aqui, é só você colocar a gema, ver se tem 40 dentro do raio, né, e aí ela já está ativada, certo? É bem gostosinho jogar de Frostblade, se você quiser usar ela assim, pra você fazer um farm mais tranquilo, dá pra você fazer, certo? Acho que foram 5 portais ali, né, então, só tava o último portal. Você vai levelando ela, é simples, pula, bate, pula, bate, certo? Pula, bate, né, e não tem segredo, tudo morre, né? Ó, bem legalzinho, pula, bate, pula, e aí você vai estacando muito Attack Speed com o Blizz e com a... e com o nosso Rage, né? Ó, eu tô com o Ancestral Call, pra ter esse Clear legal. Né, ó. Deixa eu achar o Monolith aqui rapidinho, pra mostrar pra vocês, aí a gente já mostra a batalha do Beraldo. É aquela gear que eu tô usando, tá vendo como é que a gente vai ficando muito rápido, né? Ó, o Monolith tá aqui, ó. É bem legal o Monolith com ela. Pode ir limpando certinho, ó. Tem até um Boss ali no canto, ó. Deixa eu ver se eu consigo chegar lá. Ah, acho que eu não sei onde que ele... Ah, tava ali embaixo. Ah, não deu tempo. Tem um Boss porque quando você ativa o Monolith, ele faz uma fumaça, certo? Um raio pra você. Tem que tomar bastante cuidado com esses bichos de escudo, pula dentro deles, né? Pula em cima deles, pra você poder tá fazendo aí, certo? Ó, bem tranquilinho. Até se você quiser fazer um farm, é claro que essas armas são muito caras pra você poder tá fazendo um farm. Até você farmar, eu recomendo você usar duas Hegemonge, certo? Eu vou falar um pouquinho sobre Garras pra vocês ali, pra vocês poderem ter uma noção. Ah, Abatrol, será que não fica melhor com Garra? As duas versões vão ficar boas. Claro que você vai ter que alterar a sua tri, tirar os nodos de espada e trazer pra nodos de garra, beleza? Então, deixa eu mostrar a batalha aqui pra vocês. O Oberelder... Relativamente difícil, certo? Não é fácil batalhar com essa skill, certo? Não é fácil batalhar com essa skill aqui, certo? Tem que ter um posicionamento, tem que ter um local pra você ficar batendo, certo? Mas o DPS tá bom, então falta assim só mesmo dedo. Dedo e jogabilidade, né, cara? Tipo assim, ó, eu tô com uma vida bem baixa, certo? Então você tem que tomar um tanto de cuidado com essa vida aí, caso você esteja tentando fazer com isso aí. Eu recomendo você entrar aqui com 5k e meio de vida, menos do que isso daí, pode ser bem perigoso. Eu vou levar uns hit kills bem, assim, estranho não, né? A vida tá baixa, tá ligado? Não tem jeito. Então você tá vendo aqui, ó, conforme a gente vai critando, a gente vai aumentando o nosso Blitz. Nosso Blitz dá 2% more attack speed por Blitz, então a gente tem 20%, a gente tem 40% more attack, que é muito attack speed. Você tá vendo que o Frost Blade ataca rápido pra caramba, sem contar a mecânica ali do Berserker, que a gente também ganha mais um pouquinho de attack speed. Então, se você quer velocidade, Berserker é o canal hoje, certo? Então, tipo, mesmo acho que as Frenzy Charge dando uma DPS, as Blitz estão muito fortes, certo? Elas funcionam como se fosse uma mini Frenzy Charge. Se você conseguir combate com Frenzy Charge, deve ficar uma loucura, botar uma farrua aí, o bagulho deve ficar muito estralante. Mas, ó, anda, bate, anda, bate, encontra o seu espaço dentro da batalha, limpa os atos, né? Os atos estão morrendo até bem rápido. Você viu que eu aguento uma porrada, mas perigosíssimo, eu chego quase a morrer quando eu levo uma porrada, né? Eu consegui ativar aí o Berserker, você vê que o Berserker cai bem rápido ali, né? Ó, desativei o Blood Rage, né? Ativei de novo. Como que você desativa o Blood Rage? Eu troco a minha espada, certo? Eu troco a minha espada que tá o Blood Rage pra desligar ele pra eu não levar aí, principalmente porque a gente tá jogando o Divalpact, certo? Viu? Anda, bate, anda, bate, certo? Você tá dentro do círculo, tá vindo bolinhas ali, né? E até aí a batalha tava tranquila, certo? Olha, bem tranquilinho, bem de boa. E aí, de repente, sei lá, eu começo a tremer na base, começo a querer inventar coisa e acabo morrendo, sabe? A gente fala, anda, bate, anda, bate. O que eu fiz ali? Bati, parei, e aí morri, certo? Então, liga suas auras, né? A Precision pra dar mais Acurace Crítico. Haytrade pra te dar mais dano de Code. Herold of Ice pra te dar mais dano de Code ainda. E a Banner, né? A War Banner pra vocês poderem ter mais Acurace, certo? Acurace é muito importante nesse tipo de build, tá, gente? Vocês que estão começando a jogar de melee agora, presta atenção na sua Acurace, certo? Esse jogo não é um jogo que fica mostrando, assim, miss, 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 né? Mas se você começar a errar muita porrada no bicho, isso é extremamente perigoso. Porque se você erra porrada no bicho, além de você não dar DPS, você também não lixa. Não lixa nem vida, nem mana, né? E aí você pode vir a morrer, né? Eu tentei dar um burn, falei, ah, vou dar um burn aqui nesse cara logo aqui. E já vamos fazer essas coisas correndo. E aí pulei em cima de uma poça, né? Bem legal, tinha todos os lugares pra correr, pra cima, pra baixo, pra trás. E não, o cara resolveu pular em cima de uma poça, morri. Esperei a mecânica, certo? Esperei um pouquinho a mecânica ali acontecer, né? E acabei. Liguei, né? Tá dando umas travadas aí, né? Mas acho que é porque eu acabei de fazer esse vídeo. Mas, cara, é uma assim, dá pra começar a jogar de Frostblade? Cara, se você gosta da skill e você quer fazer a skill funcionar, cara, não fica se comparando. Ah, mas olha, cara, se eu tô jogando de Ciclone aqui, tô dando 50 bilhões de DPS, tá? Porra, legal, cara. Eu quero jogar de Frostblade, velho. Então, tipo, não fica se comparando. Porque o Ciclone é o meta nessa liga. Qualquer coisa que não vai ser Ciclone, não vai ter o DPS do Ciclone. O Ciclone tá errado, o Ciclone tá muito forte, certo? Já mostramos aí em outros vídeos. Você não conseguiria fazer aquela build de 70 caos com Frostblades, obviamente. Claro que se pode dar pra tentar, dá, né? Mas vai sofrer bastante, certo? Mas, olha, tá bem tranquilinho. Aí eu fui tentar dar um DPS, acabei perdendo meu Blitz, acabei perdendo meu Ridge. Eu achei que tinha acabado a mecânica, mas a mecânica não tinha acabado. Mas mesmo se a mecânica tivesse acabado, eu ainda ia levar as bolinhas. Então, a batalha do Berelder é um olho no peixe e outro no gato, certo? Batendo, andando, correndo, batendo, andando, correndo, certo? Peguei uma Val pra ver se ia cair uma Watcher's Eye, que não caiu, mas tudo bem, né? Eu acho que eu já matei uns 20 o Berelder e caiu 4 Watcher's Eye. Tá bom, eu acho, 20 o Berelder e 4 Watcher's Eye. Tá muito bom, né? Vê o Slam, corre. Cuidado com os debuffs no chão, por isso que a gente sempre tá meio que pulando aí. Aí eu levei o Slow do Elder, né? Tá vendo que olha o tamanho do círculo que eu faço, certo? Pra você não levar muito DPS aí. Achei que ia dar tempo pra matar aí, mas acabou que não deu tempo pra matar. Pulei pra fora, pulei, aí tentei voltar, mas já era tarde demais, a minha vida tava muito baixa. Esperei um pouquinho, olhei a posição e falei, olha cara, eu vou entrar agora, o Elder tá no canto, não tem debuff no canto. Eu já vou pular ali e já vou tentar dar um burn nele ali mesmo, certo? A gente já fez a pesquisa desses itens, então assim, não vou mostrar a pesquisa dos itens, mas vou fazer uma comparação pra vocês de preço de garras com preços de foil, só pra vocês terem uma noção. Porque eu tenho certeza que a galera vai perguntar se, ah, não vai ser melhor fazer com garra, tá ligado, abatrosia, etc. E eu queria parar um pouquinho pra mostrar essas coisas aí pra vocês, certo? Ó, veio a mecânica, né? Ele já tá morto. Desvia, essa mecânica ainda mata mesmo com ele morto. Certo, ó. Já tá morto. E aí, ele morreu, certo? É, deixa eu mostrar umas coisas bem rapidinho pra vocês aqui. A galera sempre pergunta pra mim sobre o que é melhor, foil ou a coisa. Por que que eu gosto de foil, certo? Então, ó, são foils, jeweled, que é a base, ó, opa, two-handed não, né? One-handed sword, ó, one-handed sword com jeweled, né? Ó, com 1.9 de ataque speed e 390 de pdps, certo? Vai tá custando a média de umas 3x, certo? Ou 3x, mais ou menos. Ela tem 394 de pdps, certo? Com 2.0 aqui, 1.9 no mínimo de ataque speed pra você ter aí um conforto pra você tá jogando, certo? É, a foil tem critical multiplier na base, certo? Então, quando a gente dá um crítico, é 0.25 a mais do meu dano, né? Multiplicado. Então, é bem mais forte, certo? Se você quiser jogar com garras, certo? Também dá. E o preço é exatamente o mesmo, certo? Se você pegar aqui, ó, claw com os mesmos atributos, certo? E dá um search, você vai ver aqui, ó, é 4x, 3x, 6x, 4x, é o mesmo preço. A diferença é que a imperial, que tem a mesma attack speed, né, da jeweled foil, ela tem life gainon hit na base. Então, ao invés de você ter aquele multiplicador, você vai ter esse life gainon hit. Aí é o que eu falo pra vocês. Vocês querem mais DPS? Vai pra foil. Vocês querem um pouco mais de sobrevivência? Vai pra garra, certo? A galera pergunta muito sobre as garras únicas. Você viu que aquelas ali são de 390, certo? É bastante DPS. Aí eu falo, ah, mas não funciona como a touch of anguish? O problema da touch of anguish é o seguinte. O PDPS dela é baixo, 270. Nós estamos usando 390, certo? Sei lá, 50% a mais de DPS, certo? Ah, mas eu não poderia usar uma Bloodseeker? Também pode usar uma Bloodseeker. Só que a Bloodseeker, além dela ter um attack speed super baixo, 1.68, ela também não tem um PDPS muito alto. A mais forte tem 273, certo? Dá pra você usar essas armas pra levelar? Dá pra você usar essas armas pra você poder estar conseguindo farmar seus itens, suas armas raras? Dá, certo? Só que eu não recomendaria chegar ela no endgame, certo? Então, fica a dica aí, certo? Pra galera que fica perguntando sobre garras, né? Então, tipo, ah, mas se você fosse mudar isso daí pra garra, o que você faria, certo? Você vai ter que começar a tirar nodos de espada, né? Ó, por exemplo, nodos de espada aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E você vai ter que subir até aqui pra pegar os nodos de garra, que são os nodos de garra mais fortes aqui em cima. Você vai ter que alterar bastante coisa na sua tri, né? Por exemplo, esse pedaço aqui também que é o One Hand. Vai ter que dar um jeito de passar aqui por baixo ou passar aqui por cima. Até chegar nos nodos de garra. Tem mais dano elemental aqui, caso você queira estar pegando dano elemental, penetração aqui. Tem crítico pra outros lados aqui, né? Tá vendo? Ó, crítico, crítico, crítico. Certo? Tem penetração aqui embaixo. Mas aí você altera a sua tri como você quiser, certo? Então, eu vou deixar esse vídeo aí. Vou deixar o pitch bem. E boa sorte aí pra vocês, caso queiram vocês jogar de Frostblades. Valeu!